Dizia eu que a aritmética... Olá galera da internet, meu nome é Dano Bledes e sou o Jardim do Bora Cristiano 2.7 em A, no início de 2013, da disciplina M e A14 do mestrado Próximat. A disciplina é aritmética. Mostre que, se n é ímpar, então n²-1 é divisível por 8. Dizer que ele é divisível por 8 é o mesmo que dizer que é múltiplo de 8, só para ter isso em mente. Então, se n é ímpar, então n é desse tipo, é igual a 2k mais 1, com esse k aí pertencente aos inteiros. E se n é da forma 2k mais 1, então n² é igual a 2k mais 1², que é o mesmo que 4k² mais 4k mais 1. Agora, n²-1 é igual a 4k² mais 4k mais 1 menos 1, que é a mesma coisa que 4k² mais 4k. Então, n²-1 é igual a, colocando 4k em evidência, teremos 4k vezes k mais 1. E aí, como k é inteiro, o k ou ele é par ou ele é ímpar. Então, se o k for par, o k vai ser do tipo, vou botar aqui, k é igual a 2p, se ele for par com esse p pertencente aos inteiros. Então, teremos que o n²-1 é igual a 4 vezes 2p, vezes 2p mais 1. E n²-1 vai ser igual a 8p vezes 2p mais 1. E, sim, temos aqui que o n²-1 é o múltiplo de 8. Agora, se o k for ímpar, então, se ele for ímpar, nós teremos o k igual a 2m mais 1, com esse m aí também pertencente aos inteiros. E o n²-1, que era igual a 4k vezes k mais 1, vai ser 4 vezes 2m mais 1, vezes o k é 2m mais 1, então, vezes 2m mais 1, ainda mais 1. Teremos, então, n²-1 igual a 4 vezes. Aqui teremos 2m mais 2. Então, 2m mais 2, vezes esse 2m mais 1. E, colocando aqui o 2 em evidência, teremos n²-1 igual a 4 vezes 2, vezes m mais 1, vezes ainda 2m mais 1. e n²-1 é igual a 8 vezes m mais 1, vezes 2m mais 1. Logo, sim, né? n²-1 é divisível por 8. Ele é múltiplo de 8. Com uma palestra de находится! E aí E aí Amém.